Seis recém-nascidos faleceram no serviço de neonatologia do Hospital Batista de Sousa nas últimas duas semanas. A última morte aconteceu hoje. O hospital já abriu um inquérito para perceber as causas desses óbitos. O Adir Santos e o Gabriel Freitas ouviram três mães que perderam os seus bebés. Thelma Delgado, de 23 anos de idade, seria mãe pela primeira vez. Explicou a TCV que teve uma gravidez normal, fez todo o pré-natal a partir das cinco semanas de gestação até quando o bebê deu sinal que queria nascer entre 29 a 32 semanas de gestação. O bebê estava começando a induzir-me parte. Quando ele estava indo a induzir-me parte, me perguntou-lhe se tinha nenhum problema a bebê nestes dois meses. Ele disse-me que tinha nenhum problema porque o bebê tinha peso e tudo nisso consulta-me que tinha nenhum gravidez risco, então era normal. Não tive esse bebê dois meses, ok? 26, não passava 27, 28, 29 e estava tudo a induzir-me parte. Dia 29, 6 horas, me tomou aquele último comprimido de voz de língua, que era para induzir-me parte. 11h30, minha bolsa de água rebentou. Onde eu informei a enfermeira que minha bolsa de água tinha rebentado, aquela enfermeira disse-me, maneira de saber que aquela bolsa de água tinha rebentado. Mas ele não queria moar que aquela água estava de sair. Ele disse-me não que me tomava doida que a bolsa de água tinha rebentado, nada. Lá na dilatação, um passar de 11h50, como chamar minha companheira, eles ficavam lá de cima, mamãe, eles ficavam lá de 25h de madrugada, que eles ficavam lá de baixo. Naquele meio termo, um ficava na maternidade, não é isso? Lá que tinha ninguém. 5 e tal, 6 horas, a doutora, a bóia que a bebê estava de perder a frequência cardíaca. Ainda mesmo assim, ele não vai fazer cesariana, até naquele meio termo, de 11h até 5h, uma crise de cesariana, porque nunca estava de ter dilatação. Nunca estava de ter dilatação, e a dilatação estava tudo na sete. Porque as duas enfermeiras, aquela doutora, voltaram e disseram que o dia não pode ser a botezinha, porque o dia não, às 8h, está dando-lhe a minha casa. Um passar de 8h até 8h20, se entornou naquela cadeirinha de roda, de esperar, que o outro turno, entre 8h, que era a pisbava-se em cesariana, sabendo que o bebê já estava de perder, sem respiração dentro da barriga. Um tipo a bloco, que o outro turno entrou, um jogador no bloco, que o doutor aqui entrou de serviço 8h, espiamos, dizemos a mãe que os mandou a botezinha cesariana, se cabe a ser de bebê, a soma de lhe de boche, 9h de dilatação. Eles dizemos, não é nenhum parto, eles mandaram a mãe botezinha cesariana, de 9h de dilatação. Telma contou que teve o seu bebê de parto natural, e depois esteve 8 dias na incubadora, onde a criança acabou por falecer. Segundo a mesma, rasuraram no hospital o seu cartão, mudando a gravidez da normal para gravidez de risco. Carolina Araújo, mãe de duas crianças, também perdeu o seu bebê recém-nascido no Hospital Batista de Sousa, após completar mais de 6 semanas de gestação. Nascido 6 meses e 1 semana, tive umas contrações, um bapé a mim, a doutora tornou-me a medicar, ele tornou-me a pôr-me de raposo. Uma semana depois, um entrar no hospital com 9 centímetros de dilatação, logo o bebê nasceu. Ele nasceu, tinha o prematur, ele tinha pouco em peso, mas ele estava bem de saúde, que a doutora dizia-me que tinha, mas nenhum problema, a não ser, onde ele era um prematur de seu extremo. Ele nasceu 790 gramas. Nasceu a primeira semana, ele correu tudo direito, graças a Deus. Agora, no início da segunda semana, ele começa a te inflamar. Ele inflama ali na banda de pé de berriga, nasce dos testículos. A doutora faz ele rei-x, ele mostrava-me a resposta de rei-x, e a rei-x demonstra que ele estava com o líquido, e ele estava com uma infeção no pulmão. Não ficava-te eu contente, quando o meu é aquele que estava precisando de tudo, que era respirar. Agora, de noite, de uma hora para a outra, me chegar lá, e o menino já era morto. A juntar as duas mães, conversamos com esta adolescente de 17 anos, estudante do ensino secundário. Descobriu a gravidez nos seis meses de gestação. Teve um bebê prematuro, que faleceu no Hospital Batista de Souza. O interno era para aguentar o bebê, que tinha a conduta que estava baixo. Não chega lá, isto dá-me só um ramo, que era para desenvolver o bebê por mão. Isto que a doutora me deu uma hora, falou que era para aguentar aquele bebê. Não estava lá que dor, não passava durante uma semana, tudo que dor. Tudo que dor, isto é para o Mante Maria das Dores lá. Isto que a doutora era o expositor, que era para aguentar uma dor. Chegou um dia, vamos para casa do banho, vamos para a chinar de limpar, e senti a cabeça do bebê, uma linha que a doutora era de chão aberta, ela estava no 5 centímetro de dilatação. Mas às vezes assim, o Demoson estava doida, que é que tinha como sentir a cabeça do bebê. Mas tudo vez que não vai para casa do banho, então senti a cabeça do bebê. Há uma pessoa lá de par, deixá-me lá duas enfermeiras, uma enfermeira voltando a mim a dizer, boa, vou saber que o bebê quer te escapar. O bebê sim, de morrer louco. Vou descobrir tarde, há tanto mês que já botava aquele? Seis meses. Vou que desconfiar que botava grávida antes? Não. O que é que está a te acontecer, que boca desconfiar? O que é que está a te acontecer? 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 Na tarde desta terça-feira, faleceu o sexto bebê recém-nascido, no mês de maio, no Serviço de Neonatologia, do Hospital Batista de Souza. Neste momento, de acordo com o Ministério da Saúde, está a decorrer uma auditoria para apurar as causas de óbitos de bebês recém-nascidos no Hospital Batista de Souza, hospital central, que registra nos últimos dias o aumento de nascimento de bebês prematuros, de acordo com a fonte do Hospital de São Vicente. com o Ministério da Saúde.